vamos ver se vocês conhecem, vamos cantar aqui sem instrumento aí nós gravamos isso aqui, canta com a gente quando Jesus, quero ouvir estendeu a sua mão quero ouvir quando Ele estendeu a sua mão para mim eu é você não pode ouvir é a nossa cara sem Deus sem Jesus quando Ele estendeu a sua mão para mim gravamos também se isso não for amor o oceano secou não há estrelas se a Maira está chegando em Deus as glorias não vão mais se isso não for amor se isso não for amor gravamos também irmão você sabe o valor que tem uma alma nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro a prata e o ouro o mundo inteiro é pouco demais o valor 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 Estão preparando um palácio pra mim Eu tenho uma casa Naquela cidade resplandecente Com o semestre e fulgor da minha casa Eu tenho uma casa Em ti estar com Jesus Muito obrigado pela oportunidade Amém